O que veio fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber, não sou culpado pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se inverter, e não toque mais no nome dela, não tem nada a ver Suas coisas já deixam lá fora, já pode ir embora, vou dizer o que é que ela tem que não tem você Então senta, escuta calada e vê, se não chora, ela quis o amor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou, e é com ela que eu estou Lucas Gravações, Daniel Design, Vitor Atualizações, o Moral de Nossa Senhora da Glória O que veio fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber, não sou culpado pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se inverter, e não toque mais no nome dela, não tem nada a ver Suas roupas já deixam lá fora, já pode ir embora, vou dizer o que é que ela tem que não tem você Então senta, escuta calada e vê se não chora, ela quis o amor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou, e é com ela que eu estou É com ela que eu estou Tô indo na tua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suado, tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Vou te pegar com força, coloca na tua boca Gostar de leite moça, toda vontade é pouca Faço com jeitinho, amor e carinho Nós dois no escurinho O seu corpo suado e você se mata em mim Quando eu te encontrar, é sequência de noves O seu corpo suado e você se mata em mim Quando eu te encontrar, é sequência de noves Tô indo na tua casa conversar sem roupa E aí